Eu quero chamar agora um grande irmão, um Cristo Jesus, ele. Eu, 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 a paz, eu, cadê os guerreiros? Eu, 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 você, você. Eu quero ver os profetas, os guerreiros aqui Profetizando a queda da Babilônia Os homens fazem a guerra, depois tratam da paz O que eles não percebem, é que o ontem já foi E o amanhã nem chegou Por isso hoje viva e deixe viver Vença a guerra dentro de você Deixa o amor de Deus lhe ensinar a viver Peça ao Senhor chuva de primavera Pois o Senhor é quem faz o trovão E manda chuva pra plantação É Ele que dá o fruto da terra ao homem Pra que Ele se alegre com sua provisão Deus criou a terra, criou o mar Pra que dela eu possa cuidar Pra que eu possa cuidar Será que isso, irmão, não é suficiente Pra você entender que não tem o porquê Adorar a criatura ao invés do Criador Por isso hoje ouça o chamado de Deus Ele nos chama de filho seu Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê as guerreiras? Levanta as duas mãos Profeiteira Vai cair, Babilônia Cair, Babilônia Cair, Babilônia Cair, Babilônia Guerreiros na Babilônia Instrumentos do seu amor Cai a Babilônia, cai a Babilônia 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 Caiu! Vamos levantar a mão Adorar o Senhor Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh